Nós sabemos que vamos ter um adversário muito difícil, altamente exigente, muito bem treinado, um adversário que tem um excelente treinador, que tem ideias que toda a gente reconhece com qualidade que tem, individualmente muito apetrechado, neste momento em primeiro lugar no nosso campeonato, por isso num momento excelente, por isso são tudo predicados que nos fazem ter a noção clara de que nós temos que nos focar no jogo que temos agora, darmos o melhor de nós, dedicar-nos ao máximo, sabemos as tarefas que temos para fazer, entregar-nos e desfrutar-nos do jogo, porque também é essa a nossa forma de viver a competição, sabemos que o jogo tem muitos momentos, que tem momentos em que estamos por cima, em que estamos por trás do jogo, em que outra equipa está a dominar-nos e nós temos que saber dominar, ser dominados, sermos capazes de responder às diferentes situações e naturalmente de sermos capazes de estar estáveis e de criarmos consistência àquilo que são as nossas ações. São jogadores em que eu acredito muito, eu gosto muito do Mateus, gosto muito do Koba, por isso são jogadores que, tendo os seus momentos, acredito que podem sempre acrescentar valor à equipa. Sabemos que vamos confrontar um adversário que tem muito valor, naturalmente, está num momento também extraordinário, foi uma contratação que me parece que foi marcante para o campeonato e para o Sporting em particular e, portanto, sabemos que vamos ter um bom adversário, é inegável e não vamos estar a fugir a isso, nem vamos dizer que é um adversário normal, porque, naturalmente, é um dos melhores jogadores da Liga, sabemos que o vamos defrontar, agora, se ficarmos muito centrados só num jogador, sabemos que, provavelmente, os outros todos que têm muita qualidade também no Sporting, terão dificuldades à nossa equipa. Por isso, nós olhamos é para a equipa do Sporting como um todo.